Os crimes financeiros representam uma categoria intrínseca e de múltiplas facetas de delitos, abarcando atividades fraudulentas ou enganosas relacionadas a questões econômicas e econômicas. Neste contexto, o papel do advogado que se dedica à defesa de indivíduos acusados de crimes financeiros é de extrema importância. O Dr. Jônatas Lucena, um profissional especializado nesta área, surge como uma referência inestimável para desvendar as complexidades desse campo e as estratégias jurídicas envolvidas. O notável reconhecimento do Dr. Jônatas Lucena deriva de seu profundo conhecimento e experiência em casos relacionados a crimes financeiros. Com uma sólida formação em direito e uma carreira distinta, ele firmou sua posição como especialista na representação de indivíduos e empresas envolvidas em fraudes. A atuação do advogado em situações de crimes financeiros transcende o mero âmbito da representação legal. Os desafios intrínsecos a esse tipo de caso exigem uma compreensão aprofundada das leis financeiras, regulamentações específicas e procedimentos de litígio. Advogados como o Dr. Jônatas Lucena exercem múltiplas funções críticas. Análise minuciosa de evidências. Advogados especializados em crimes financeiros devem seguir uma análise detalhada dos certificados adquiridos pela acusação. Isso implica em identificar inconsistências, lacunas e possíveis clientes nas provas adquiridas. Formulação de estratégias de defesa. Com base na análise das evidências, profissionais como o Dr. Alucena desenvolveu estratégias de defesa sólidas. Isso pode envolver a argumentação de que a acusação não sustentou provas suficientes ou a demonstração de que as ações em questão não constituem um crime financeiro. Negociações e acordos. Frequentemente advogados especializados em crimes financeiros adquiridos ou acordos com os promotores. Isso pode resultar em penas reduzidas ou não compartilhamento de informações relevantes para outros casos. Em um mundo cada vez mais intrincado e interligado, os crimes financeiros passam a funcionar como um desafio substancial para a aplicação da lei e para o sistema judiciário. Advogados especializados neste campo, como o Dr. Jônatas Lucena, desempenham um papel fundamental ao salvaguardar os direitos dos acusados e garantir a observância do devido processo legal. Jônatas Lucena.